Na tranquila cidade de Soham, no interior da Inglaterra, duas garotinhas de apenas 10 anos de idade desaparecem misteriosamente, deixando a comunidade atônita e imersa em um profundo suspense. À medida que os dias vão passando, a cidade se transforma num caldeirão de emoções e desconfianças. E todos se perguntam, quem é o responsável pelo desaparecimento das garotas? Adentramos num labirinto de suspense, onde cada passo revela uma nova camada de mistério e onde a verdade espreita nas esquinas mais sombrias. Prepare-se para mergulhar nessa história inquietante, onde a busca pela verdade revelou segredos capazes de abalar as estruturas de uma comunidade inteira. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento das meninas foi identificado e preso, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Filha de Nicola e Kevin Wells, Holly Mary Wells, nasceu em 26 de agosto de 1991, em Sohan, uma pequena cidade no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. Desde muito cedo, Holly demonstrou ser uma menina inteligente, criativa e carinhosa. Ela estudava na escola primária St. Andrews e lá, Holly conheceu Jessica, a garotinha que iria se tornar a sua amiga inseparável até o último momento de sua vida. Filha de Cheryl e Leslie Chapman, Jessica Amy Chapman, nasceu também em Sohan. Jessica era conhecida por sua personalidade extrovertida e por ser uma amiga leal e solidária. Holly e Jessica partilhavam os mesmos interesses e tinham uma ligação especial. Ambas eram consideradas alunas exemplares e muito queridas pelos professores, pelos colegas e também pelos outros funcionários da escola. Holly e Jessica tinham uma vida cotidiana típica de crianças britânicas. Elas passavam o dia na escola, brincavam juntas no parque e frequentavam atividades extracurriculares, como aulas de dança e natação. Ambas tinham o apoio e amor incondicional de suas famílias e as incentivavam a perseguir os seus sonhos e a explorar os seus talentos. O que Holly e Jessica não imaginavam era que as suas vidas, muito em breve, tomariam um rolo sombrio. O domingo, dia 4 de agosto de 2002, começou como qualquer outro dia. Holly e Jessica, animadas para aproveitar o dia de férias de verão. As duas amigas estavam ansiosas para passar o dia juntas. Às 11h45 daquela manhã de domingo, Jessica saiu de sua casa para ir a um churrasco na casa de Holly. Antes de sair de sua casa, Jessica disse aos seus pais que ia à casa de sua melhor amiga. E completou dizendo que estava muito empolgada e ansiosa por ver a reação de Holly ao receber o presente que Jessica ia lhe oferecer naquele dia. Um colar com a letra H que ela tinha comprado enquanto estava de férias com os seus pais em Espanha. Jessica caminhou até a casa de Holly e ficou muito feliz ao saber que a sua amiga tinha lembrado dela enquanto estava de férias em um outro país. E Holly imediatamente colocou o colar com um pingente em formato de letra H no seu pescoço. As duas amigas comeram, ouviram música e passaram um tempo no computador. Por volta das 3h15 daquela tarde, Holly decidiu vestir a camisa do clube Manchester United. E ela emprestou a Jessica a camisa do seu irmão, pois assim as duas ficariam com roupas iguais. Às 5h e 4h da tarde, a mãe de Holly, encantada por ver as duas meninas usando roupas iguais, decidiu eternizar aquele momento. Tirando uma fotografia das duas melhores amigas, sem saber que aquela seria a última foto de Holly e Jessica com vida. Logo a seguir, todas as pessoas que estavam na casa de Holly comeram mais um pouco de churrasco. E às 6h e 10h, as duas amigas foram brincar no quarto de Holly. Às 8h e 10h, a mãe de Holly foi até o quarto de sua filha para chamar as duas meninas para se despedirem dos outros convidados do churrasco. Mas, para sua surpresa, o quarto estava vazio. A mãe de Holly procurou pelas meninas nos outros cômodos da casa, mas sem sucesso. Não havia nem um sinal de Holly e Jessica. A mãe e o pai de Holly decidiram sair e procurar pelas garotas pela vizinhança. Mas, mais uma vez, nada foi encontrado. Os pais de Holly tinham lhe imposto uma regra que consistia em, mesmo que um deles lhe tivesse dado autorização para brincar na rua, ela devia ficar atenta ao seu relógio de pulso ou celular. Pois, independentemente de qualquer circunstância, às 8h e meia da noite, Holly tinha que estar em casa. Holly era muito obediente e sempre respeitou essa regra. Razão pela qual, quando deu 8h e meia da noite e ela não apareceu, os seus pais decidiram ligar para a polícia. A cidade de Sohan era considerada uma cidade muito segura, onde no verão, as crianças passavam a maior parte do tempo brincando na rua, sem a supervisão dos pais, pois todos acreditavam que elas estavam a salvo. Ao receber a chamada telefônica dos pais de Holly, a polícia imediatamente começou uma busca pelas garotas. Mais de 400 policiais foram destacados para trabalhar em tempo integral na busca por Holly e Jessica. E esses policiais fizeram um trabalho minucioso, indo de porta em porta questionando os moradores da cidade. Além disso, centenas de voluntários participaram ativamente na busca pelas meninas. E mais tarde, também a força aérea foi envolvida na busca. Para ajudar em seus apelos públicos por informações, a polícia divulgou a fotografia que a mãe de Holly tinha tirado menos de duas horas antes do desaparecimento, retratando as duas meninas vestindo camisas de futebol do Manchester United. Dentro de poucas horas, a televisão inglesa não falava em outro assunto, a não ser o desaparecimento de Holly Wells e Jessica Chapman. Os pais de ambas as meninas aproveitaram a atenção midiática para implorar pelo retorno das garotas. Eles afirmaram que as suas filhas tinham receio de falar com estranhos, tendo sido avisadas para não confiar em pessoas que elas não conheciam. Esse comentário foi afirmado pelo diretor da escola St. Andrews, e disse aos repórteres, o possível perigo de estranhos é algo que incutimos nas crianças desde uma tenra idade. Teriam as duas meninas desaparecido por conta própria? Caso não, o fato delas terem sido educadas para não falarem com estranhos seria um indicativo de que elas tinham sido levadas por alguém conhecido? Os investigadores trabalhavam com a teoria de sequestro, razão pela qual eles questionaram todos os criminosos sexuais que viviam em Sorran e nas cidades vizinhas. Mais de 250 criminosos sexuais registrados em todo o Reino Unido, incluindo 15 pedófilos de alto risco, também foram questionados, mas todos eles foram excluídos da lista de suspeitos. A polícia também investigou a possibilidade de as meninas terem marcado um encontro com alguém através da internet. O computador de Holly foi periciado e não foi encontrado nada que indicasse que ela frequentava salas de bate-papo nem que falasse com estranhos através da internet. Os dias foram passando sem que nenhuma novidade surgisse. Até que, quatro dias depois, em 8 de agosto de 2002, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança onde era possível ver Holly e Jéssica. Nas imagens, era possível ver as meninas durante 45 segundos, enquanto elas caminhavam em direção a uma espécie de centro de esportes localizado ali na região. Nove pessoas disseram ter visto as meninas por volta daquele horário, mas nenhuma delas as viu desaparecer. O zelador da escola onde elas estudavam disse que as viu e chegou até mesmo a falar com elas, perguntando onde elas iam, ao que elas responderam que iam comprar doces na máquina de vendas localizada no centro de esportes. O inspetor-chefe de polícia, Martin Underhill, foi chamado para ajudar na investigação, pois ele ficou famoso por ser um ótimo detetive ao trabalhar no caso de sequestro da menina Sarah Payne. Sarah Payne foi uma criança britânica de 8 anos que desapareceu em 1º de julho do ano 2000, na vila de Kingston Gores, em West Sussex, na Inglaterra. Ela foi vista pela última vez brincando perto da casa de sua avó enquanto seus pais estavam visitando um vizinho próximo. O desaparecimento de Sarah desencadeou uma grande operação de busca e mobilizou a comunidade local, a mídia e a polícia. Deixe aqui um comentário, caso você queira que eu faça um vídeo sobre o caso Sarah Payne, que também foi solucionado com o auxílio da genética forense. Voltando ao caso Holly Wells e Jessica Chapman, o inspetor Martin Underhill, devido à sua experiência com o caso Sarah Payne, começou a dar apoio na investigação do desaparecimento das melhores amigas. Uma semana e meia após o desaparecimento das meninas, um jornalista com a intenção de manter acesa a atenção das pessoas para o caso, resolveu reanalisar toda a linha do tempo dos fatos conhecidos acerca do desaparecimento das meninas. E ele achou que seria importante falar com a última pessoa a vê-las com vida. Ian Huntley, o zelador da escola e namorado da assistente de educação preferida das meninas. Como sabemos que eles estão aqui no dia 6.15? Bem, temos uma observação. Ian Huntley aqui é uma figura familiar. Vem in, você é a escola, o zelador da escola. A garota, Jessica e Holly, conhecem você e eles veem você no front door. O que aconteceu? Eu não conheço as garota. Eu estava no front door door, grooming a garota. Ela ia sair e vira e vira um pouco de um problema. E eles virem e perguntaram como a Miss Carr era e ela me ensinou a ensinar em St. Andrews. E eles voltaram na direção da biblioteca. A seguir, Maxine, a namorada de Ian, que como mencionado, trabalhava como assistente de educação na escola onde as meninas estudavam, também foi entrevistada. Após a entrevista de Maxine, um dos produtores comentou que ele achou muito curioso o fato de Maxine, quando se referia às meninas, conjugava todos os verbos no passado. Elas foram, elas eram, elas gostavam. Como se as meninas já não existissem mais. Quando a entrevista foi exibida na televisão, o país inteiro estava assistindo, incluindo os investigadores. In the last few minutes, a 28-year-old man and a 25-year-old woman, both from the Soham area, have been spoken to by police officers and have agreed to give witness statements to us. Maxine e Ian foram, então, interrogados pelos investigadores. Ian parecia estar muito tranquilo e descontraído. E ele fez apenas uma pergunta aos policiais. A sua pergunta foi, por quanto tempo o DNA permanece nos objetos? Além dessa pergunta, um tanto quanto suspeita, de acordo com o contexto, Ian tinha três arranhões em seu rosto, os quais ele alegou terem sido causados pelo seu cão. Esses fatos, aliados à necessidade que Ian parecia ter de estar sempre no cerne dos acontecimentos relacionados à investigação, tornaram Ian o principal suspeito. Quando as imagens de Ian foram divulgadas de forma massiva pelos canais midiáticos, os policiais receberam centenas de chamadas telefônicas de pessoas dizendo ter informações importantes acerca de Ian. Em sua maior parte, as ligações foram feitas por pessoas que viviam em cidades onde Ian viveu antes de se mudar para Soham. Foi, então, descoberto que Ian tinha uma longa lista de crimes. E atenção que eu disse lista de crimes e não ficha criminal. Que incluía nove acusações de estupro, comportamento impróprio com garotas menores de idade e crueldade com animais. Várias meninas, até mesmo com 11 anos de idade, alegaram terem sido agredidas sexualmente por Ian. Mas como nenhuma dessas acusações foi levada adiante se Ian não foi a julgamento, elas não ficaram registradas no seu histórico criminal. E mais fatos obscuros do passado de Ian foram descobertos. Eu não quero que nenhum da presa nacional tenha o tempo de ter essa entrevista. Eu estou fazendo isso apenas para a televisão local. Como eu acredito que os filhos ainda estão locais e é só relevante para as áreas locais. Não vai ser no interesse para ouvir o que eu tenho a dizer. Em 1994, Ian conheceu uma mulher chamada Claire e dentro de poucas semanas, Ian e Claire casaram-se. Claire disse em entrevista que Ian era muito agressivo e que durante todo o tempo que esteve com ele, ela temeu por sua vida. Algum tempo depois, eles terminaram a relação e foram viver em casas separadas. Claire insistiu para que Ian lhe desse divórcio, mas ele se recusava a assinar os papéis. Mesmo ainda estando legalmente casado com Claire, Ian seduziu uma garota de 15 anos de idade chamada Emma e ele a levou para viver consigo na casa de sua mãe. O serviço social foi até a casa da mãe de Ian, onde Emma estava vivendo com ele, mas Ian disse a Emma para mentir e dizer que estava ali apenas vivendo de favor. E essa investigação não foi levada adiante. Pouco tempo depois, Emma fez uma descoberta chocante. Ela estava esperando um bebê de Ian e a partir desse momento, Ian começou a ameaçá-la de morte. Emma perdeu esse bebê e dias depois, ela felizmente conseguiu fugir das garras de Ian e disse estar muito arrependida por ter mentido para o serviço social, sua família e seus amigos. Mas Ian não ficou muito tempo sozinho. Ele rapidamente desenvolveu uma nova relação com uma garota chamada Kate, que também engravidou. Mas ao contrário de Emma, ela conseguiu fugir de Ian antes de perder o bebê e criou sozinha a sua filha chamada Samantha. Inscreva-se no canal, pois na aba Comunidade eu vou colocar informações extras sobre esse caso. E agora preparem-se que essa história tem uma revilha-volta. Em 1999, quando Ian finalmente aceitou assinar os papéis do divórcio e terminou oficialmente a sua relação com Claire, Claire revelou estar apaixonada por Wayne, que era o irmão mais novo de Ian. E passado um certo tempo, Claire e Wayne casaram-se. Todos os conhecidos ficaram chocados. Mas eles não ficaram chocados pelo fato de Claire e Wayne terem se casado. Mas sim, porque eles sabiam que Ian era perverso. E o que os chocou foi que até o momento ele não tinha feito nada sobre o assunto. Ian foi durante toda a sua vida muito agressivo com seu irmão Wayne. Para vocês terem uma ideia, Wayne passou o seu aniversário de oito anos internado no hospital. Pois nesse dia, Ian, então com nove anos de idade, bateu na cabeça de Wayne com um tijolo até ele perder a consciência. Mas Ian não fez nada contra Claire e seu irmão Wayne porque ele estava ocupado fazendo outra vítima, Maxine. Maxine disse aos seus amigos e familiares que ela tinha encontrado o homem perfeito, romântico, cuidadoso, atencioso e amoroso que sempre lhe dava flores e muitos presentes. Mas a irmã de Maxine rapidamente reconheceu que o que Ian estava a fazer era algo conhecido como love bombing ou bomba de amor que consiste no fato de uma pessoa cobrir a outra com atenção excessiva e dar muitos presentes com o objetivo de fazer a outra pessoa dependente desse tipo de atenção. Mas Maxine não deu ouvidos a sua irmã e foi convencida por Ian a mudar-se de cidade com ele. Os dois, então, foram viver em Sorran que ficava a cerca de 200 quilômetros da cidade onde eles viviam, Grimsby. Mas, logo após Maxine ter sido levada para longe de toda a sua rede de apoio emocional, ou seja, sua família e os seus amigos, Ian mostrou quem ele realmente era, passando a ser agressivo com Maxine, psicológica e até mesmo fisicamente. A entrevista que Ian e Maxine deram voluntariamente aos investigadores durou sete horas. Maxine disse que na noite do desaparecimento das garotas ela esteve o tempo todo em casa com Ian e começou a devagar dando inúmeros detalhes desnecessários acerca do seu dia. Ao contrário de Maxine, Ian foi de poucas palavras. Como mencionado, Ian afirmou ter visto as garotas no início daquela noite, mas quando questionado acerca do que elas estavam vestindo e como elas eram, Ian não disse uma só palavra durante quase um minuto. Lembrando que ele trabalhava na escola das meninas e as via todos os dias. Quando finalmente falou, ele foi excessivamente vago. Eu me lembro olhando o Man United e pensava de boa taste. Eu diria de blonde hair e... Foi descoberto que Maxine estava mentindo. No domingo, dia 4 de agosto, ela tinha passado o dia em sua cidade natal, Grimsby, e não esteve o dia todo em casa com Ian. Isso não apenas provava que a sua versão dos fatos era uma mentira, como também deixava Ian sem nenhum álibi. Mas a polícia não tinha nenhuma evidência forte o suficiente para manter Ian e Maxine sob custódia e os dois foram libertados. Apesar da escola onde Holly e Jessica estudavam e onde Maxine e Ian trabalhavam já ter sido alvo de uma busca, os investigadores responsáveis pelo caso ordenaram que mais uma busca fosse feita, pois eles estavam convencidos de que lá, na escola, devia existir alguma evidência forense. Após uma extensa e minuciosa busca, finalmente os policiais encontraram uma evidência concreta que apontava para o envolvimento de Ian no desaparecimento das garotas. No armazém da escola, dentro de um barril, foram encontrados sacos de lixo e dentro de um deles estavam os vestígios carbonizados de duas camisetas do Manchester United. Maxine e Ian foram então presos sob a suspeita de estarem envolvidos no sequestro de Holly e Jessica. Da prisão, Ian ligou para sua mãe que lhe perguntou Pense na situação. Você é preso, acusado de estar envolvido no sequestro e possível assassinato de duas crianças. Da prisão, você liga para sua mãe e em vez dela dizer Meu filho, você é inocente, você jamais faria isso. Nós vamos provar a sua inocência. Não, a sua mãe diz Hum, foi você? Ou seja, a mãe de Ian sabia muito bem o filho que ela tinha. Bem, a mãe de Ian perguntou-lhe Foi você? Ian então fez uma longa pausa ao fim da qual ele disse Eu te amo, mãe. Era evidente que Ian estava envolvido no desaparecimento de Holly e Jessica. E neste momento, havia dois pontos cruciais Um, conseguir mais evidências sólidas para levá-lo a julgamento E dois, esclarecer algo de extrema importância Onde estavam Holly e Jessica? A casa de Ian e Maxine foi alvo de uma busca Apesar de desorganizada, a casa parecia ter sido completamente limpa Mas, no carro de Ian, os policiais encontraram algo suspeito Eles verificaram que o carro tinha quatro pneus novos E sobre o forro do porta-malas foi encontrado o que parecia ser pó de cimento A polícia identificou a oficina na qual os pneus do carro de Ian foram substituídos E os funcionários disseram que acharam o pedido de Ian muito estranho Pois não havia absolutamente nada de errado com nenhum dos pneus Ian também lhes ofereceu 10 pounds Para que eles apontassem no livro de registros O número da placa diferente do seu E isso tudo aconteceu na segunda-feira Um dia após o desaparecimento de Holly e Jessica Na prisão, Maxine disse aos investigadores Que ela tinha mentido e forjado um álibi para Ian Porque ela sabia do seu passado E não queria que a suspeita dos investigadores caísse sobre ele Ian sempre esteve muito disposto a falar sobre o caso Mas após ter sido preso, o seu comportamento mudou completamente Ao ser interrogado mais uma vez Ian estava sempre dizendo que não tinha entendido as perguntas Se recusando a responder a todas elas A polícia não teve outra opção A não ser enviar Ian para ser submetido a uma avaliação psicológica Enquanto isso, a busca por Holly e Jessica continuava E foi oferecida uma recompensa de 1 milhão de libras Para quem desse qualquer tipo de informação Que ajudasse a encontrar as meninas Além do câmbio da moeda Eu considerei a inflação e corrigi esse valor para valores atuais E ele representa cerca de 1 milhão 790 mil euros Algo em torno de 9 milhões e 500 mil reais Enquanto muitas pessoas acreditavam que as meninas já estavam sem vida Outras se recusavam a acreditar nesta possibilidade Então vamos lá 13 dias após o desaparecimento, em 17 de agosto de 2002, por volta do meio-dia e meia, um homem de 48 anos chamado Keith Pryor descobriu os corpos de duas meninas deitadas lado a lado em uma vala de irrigação com cerca de um metro e meio, localizada a 16 quilômetros a leste da cidade de Soran. Pryor disse que tinha passado perto daquele local dias antes e notou o que mais tarde descreveu como sendo um cheiro incomum e desagradável. Ao retornar à área com dois amigos no dia 17 de agosto, ele decidiu investigar a causa daquele odor. Caminhando por uma região de mata, a cerca de 550 quilômetros da estrada, Pryor e um de seus amigos descobriram os corpos de duas garotas e imediatamente ligaram para a polícia. Um patologista forense foi levado até o local onde os corpos foram encontrados. Como mencionado, era verão e as altas temperaturas contribuíram para o processo de decomposição dos corpos, mas identificá-los era de extrema importância. Além do fato de ser verão, houve uma tentativa de carbonizar os corpos, o que dificultou ainda mais a identificação e também a determinação do intervalo pós-mortem. Dos corpos, foi possível recuperar alguns itens que foram positivamente identificados, como pertencendo a Holly Wells e Jessica Chapman, incluindo um colar como um pingente em forma de H. Através de amostras biológicas colhidas dos corpos, foi possível obter os seus respectivos perfis genéticos. Estes foram comparados aos perfis genéticos obtidos através de amostras fornecidas pelos pais das meninas. E através dessa análise familiar, as identidades dos corpos ficaram comprovadas. Elas eram Holly e Jessica. Os corpos das meninas foram submetidos a uma análise pós-mortem, mas devido às condições referidas anteriormente, não foi possível obter muitas informações com exatidão. A causa de morte mais provável foi definida como sendo asfixia. E foi possível determinar que pelo menos uma das meninas tinha sido agredida sexualmente. Sem a possibilidade de se determinar se esse ato perverso e de crueldade foi realizado antemortem ou pós-mortem. Não foi possível coletar amostras biológicas resultantes desse ato de agressão sexual. Mas os investigadores ainda estavam à espera do processamento dos outros objetos que tinham sido coletados como evidência, o que incluía as roupas e os sapatos das meninas. Dias depois, foram divulgados os resultados das análises realizadas nestas amostras. Fibras encontradas nas camisetas que as meninas estavam usando eram microscopicamente semelhantes a fibras encontradas em um casaco de Ian e também em suas botas. O pó de cimento localizado no carro de Ian era quimicamente semelhante aos detritos de construção encontrados na estrada que levava até o local onde os corpos foram encontrados. E agora, uma das evidências mais importantes deste caso que foi obtida através da genética forense. De um saco de lixo que estava dentro do barril com as roupas das meninas, foi possível extrair DNA. Através desse DNA, foi obtido o perfil genético do doador daquela amostra. Este perfil genético foi comparado ao perfil obtido através de uma amostra biológica fornecida por Ian. E houve correspondência. Com essa evidência, finalmente havia provas o suficiente da participação de Ian no sequestro e assassinato de Holly e Jessica. E assim, Ian foi formalmente acusado de homicídio. Maxine foi acusada de interferir com o curso da justiça e também de auxiliar um criminoso. Agora, pasmem, enquanto aguardava pelo julgamento, Ian permaneceu no hospital psiquiátrico e lá ele recebia cartas de Maxine, dizendo que ainda o amava e muito. A polícia estava convencida que Ian estava fingindo ter uma condição psicológica para tentar convencer o júri de que ele não estava capacitado para ser levado a julgamento. Durante 50 dias, Ian foi avaliado por especialistas que determinaram que ele estava apto a responder pelos seus atos perante o júri. Ian foi então transferido do hospital para a prisão. Ian e Maxine declararam-se inocentes de todas as acusações. O julgamento começou em novembro de 2003 e foi realizado em Londres. Acredita-se que as meninas foram ao centro de esportes para comprar doces e, no caminho de volta, elas passaram por Ian, que era alguém que elas consideravam de confiança, visto que ele trabalhava na escola e era o namorado da assistente de educação favorita das meninas. Ian convenceu-as a entrar em sua casa, provavelmente abusando da confiança e carinho que elas tinham por Maxine. Minutos antes de atacar as meninas, Ian teve uma discussão com Maxine por telefone, acusando-a de traição. Há quem acredite que os atos de perversidade de Ian contra Holly e Jessica foram resultado de uma explosão de fúria, enquanto outros têm a certeza de que o crime foi premeditado e com motivação sexual. Com as meninas dentro de sua casa, Ian trancou as portas. O que aconteceu a seguir apenas é do conhecimento de três pessoas, sendo que a única delas capaz de narrar os fatos, não tem propensão nem interesse em dizer a verdade. Durante seu depoimento, Ian tinha uma nova história a contar. E preparem-se para ouvir uma história bizarra. Ele disse que as meninas entraram em sua casa pedindo ajuda, pois Holly tinha o nariz sangrando. Ele então levou Holly até o banheiro, mas o chão estava molhado porque ele tinha dado banho no seu cachorro. Ele então escorregou e derrubou Holly dentro da banheira. E ela então afogou-se. E aí você me pergunta, mas e Jessica? Bem, ele disse que Jessica, ao ver a situação, ficou muito nervosa e começou a gritar. Ele então tentou fazer com que ela se calasse e acabou sufocando-a. Portanto, na versão de Ian, ele tinha tirado a vida das duas garotas acidentalmente. Com essa história, Ian pediu ao júri que considerasse as acusações de homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Ele completou dizendo não ter fingido insanidade mental. E disse que o trauma de ter tirado a vida das duas garotas fez com que ele tivesse perda de memória recente. Os advogados de acusação sequer se deram o trabalho de discorrer sobre essa história de Ian. Eles se limitaram a dizer que a história era simplesmente ridícula. Maxine também sentou no banco das testemunhas. Ela disse que, quando chegou a Sohan, viu que Ian tinha trocado os lençóis da cama. O que a levou a acreditar que ele estava tendo um aferno. Ao ser questionada sobre o fato de ter limpado a casa minuciosamente, Maxine disse que ela era obcecada por limpeza e organização. O que vocês podem comprovar claramente nessa imagem do guarda-roupas dela. Maxine disse que Ian lhe tinha dito que as garotas foram até a sua casa pedindo ajuda. E que ele ajudou o Holly que tinha o nariz sangrando. Mas que depois as meninas foram embora. E ela então decidiu mentir para lhe fornecer um álibi. Porque ela tinha medo que ele fosse acusado injustamente pelo desaparecimento das meninas. Com a aproximação do fim do julgamento, os advogados de acusação afirmaram. Nós pedimos ao júri para considerar a aversão que as mortes foram acidentais como sendo uma mentira desesperada. A única saída para ele. Nós sugerimos que tudo o que aconteceu dentro daquela casa teve motivação sexual. Mas o que quer que ele tenha iniciado, correu mal. Portanto, na mente deste homem impiedoso, ambas as meninas tinham que morrer para satisfazer o seu único interesse. Em dezembro de 2003, o veredito foi divulgado. Ian Huntley foi considerado culpado das duas acusações de homicídio em primeiro grau. E foi condenado a cumprir duas penas de prisão perpétua. Com o direito de pedir liberdade condicional após cumprir um mínimo de 40 anos. E agora, pasmem. Ian só não foi condenado a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional porque a lei que foi aprovada naquele estado em 2003, que revogava a prisão perpétua mandatória, foi instaurada um dia antes de sua condenação. Maxine foi condenada a uma pena de prisão de três anos e meio por interferir com o curso da justiça. Entretanto, ela cumpriu uma pena de apenas seis meses e saiu da prisão usando uma nova identidade. As famílias das meninas disseram que esperam que, na próxima vez que eles se encontrarem com Ian, que seja como eles viram as suas filhas pela última vez, dentro de um caixão. Após o julgamento, questões acerca de como foi possível que Ian, um agressor sexual e pedófilo, conseguiu trabalhar em uma escola. Posteriormente, foi identificado que Ian tinha mentido na sua candidatura. E, infelizmente, os dados fornecidos por ele não foram verificados. Pois, bastava procurar pelo seu nome para descobrir que ele estava mentindo, porque Ian tinha dado um sobrenome falso. Também foi verificado que Maxine tinha falsificado as suas notas para conseguir o trabalho de assistente de educação. E as informações fornecidas por ela também não foram verificadas. Ian é constantemente perseguido na prisão. Já tendo sido vítima de queimaduras graves, quando um outro detento atirou para cima dele água fervendo, e uma tentativa de lhe cortarem a garganta. O que foi feito, mas não fatalmente. Ian terá direito a pedir liberdade condicional em 2042, ano no qual ele estará com 68 anos de idade. Ele terá o direito de fazer um pedido. Entretanto, se a liberdade condicional lhe será concedida ou não, é outra questão. A genética forense desempenhou um papel crucial na resolução desse caso trágico. Por meio da análise de DNA, os investigadores conseguiram identificar o culpado e estabelecer um vínculo irrefutável entre ele e o crime cometido. Os atos de maldade de Ian Chapman naquela noite de verão de 2003 resultaram na interrupção das vidas de duas garotinhas cheias de sonho. Mas Holy Mary Wells e Jessica Ann Chapman jamais serão esquecidas. Eu vos deixo aqui com uma pergunta. Maxine, vítima ou culpada? Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Obviamente, não dos fatos em si, mas sim da forma como eu apresentei o caso. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos capítulos dessa nossa série Infâncias Roubadas. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima.